Eu pareço não gostar, mas tô gostando Continuo a me olhar, tô me excitando E quando eu me excitar, você vai ver Que eu encaixo muito bem em você Dejavu não sei se é, mas eu já vi Outra que inventou de olhar e eu comi Desculpa eu ser sincero, meu amor Propaganda enganosa eu não sou Dá uma piscadinha Que eu quero fazer a noite inteira com você Dá uma sentadinha Que eu quero fazer a noite inteira com você E se nós puder, eu vou amar E se só tentar, poderigar Então dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai Dá uma sentada e vai Eu pareço não gostar, mas tô gostando Continuo a me olhar, tô me excitando E quando eu me excitar, você vai ver Que eu encaixo muito bem em você Dejabo, não sei se é, mas eu já vi Outra que inventou de olhar e eu comi Desculpa eu ser sincero, meu amor Propaganda enganosa, eu não sou Dá uma piscadinha, que eu quero fazer A noite inteira com você Dá uma sentadinha, que eu quero fazer A noite inteira com você E se nós puder, eu vou amar E se só sentar, vou delirar Então dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai